É o RS Você é assim, um sonho pra mim Quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Teu melhor amigo é o meu amor Pra gente cantar, pra gente cansar Pra gente não se cansa De ser criança, pra gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminhão Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, de amanhecer Até quando eu me deito Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, de amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente cantar E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança E a gente brincar A nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só É o MFs Valeu, Lohane! Tamo junto! Segue o líder! DJ Gleison Son A mídia do momento Joga a tampa do litro fora E a cachaça vai começar Chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho É meu sonho Saudade Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo E me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho É meu sonho DJ É meu sonho É meu sonho O coração É meu sonho 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 Por que será que o peito a minha metade O que será que o beijo vagabundo é de melhor O que será que quem não presta faz amor melhor Quando o coração é do coração Quando o coração é frio A cama é quentinha Por que Por que Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque Eu gosto é de problema DJ DJ Gleison Song Gleison Song Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz E você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Que tá apaixonado, canta aí, bora Dou a quem doer Caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Saudade, saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Pra te tirar do fundo nesse poço Eu saí Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Do a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Saudade, saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Do a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Saudade, saudade de cabeça erguida Saudade, saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Vai! Do a quem doer Suído Paginata Show! DJ Gley Sanson Gley Sanson Gley Sanson Tu sabe Que quando te pego O erro é certo O prazer é fatal Na cama não tem mistério Nossa intimidade É amor surreal Não rola com esse pivete Tudo não tá certo Não te satisfaz Olha tentando uma charandese Como o meu Só que não é capaz Tu pode até procurar E não vai me encontrar em outro Então para de reclamar Se ele não te faz render Se ele não te faz goste Eu vou até falar baixo Troca de macho Troca de macho Troca de macho Troca de macho Se ele não te faz render Se ele não te faz goste Se ele não te faz goste Eu vou até falar baixo Troca de macho Troca de macho Troca de macho Troca de macho Se não achar pode liga Troca de macho Troca de macho Troca de colabore Troca de macho Se ele não te faz gosto, eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gosto, eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se não achar pode ligar, resolvo fácil Eu resolvo isso muito fácil, viu? DJ Gleis Sonson Gleis Sonson